Música O programa Gina Mais de hoje começa assim, na estrada O tempo estamos seguindo o rumo ao Monte Fuji, o maior burcão da Ásia Parada pra abastecer e programar o navegador do carro De Tóquio a Subaxi, a distância prevista é de 90 quilômetros, quase uma hora Galera, duas e meia da manhã, mó silêncio A gente chegou aqui no quinto estágio de carro até onde foi permitido Porque logo ali na frente tinha um guardinha que não deixou, não permitiu que a gente passasse Então assim, a partir de agora a gente vai ter que encostar aqui o nosso carro Luciano Tsuda tá aqui comigo Temos um outro produtor que é o Paulinho Oguchi O Paulo Oguchi tá subindo por uma outra rota e a nossa missão é chegar até o topo E quem sabe no meio do caminho e se encontrar com ele Bom, esse aí Johnny, eu tô aqui em Fugilomia, agora do asfalto O Luciano pelo jeito se preparou bem, mostra pra eles Luciano É um barril de cereal, que é leve, fácil de carregar, seco Aí quando você toma água ele dá uma inflada no estômago e mata a fome A ideia que a agenda mais de hoje é mostrar três histórias paralelas Com o mesmo destino, alcançar o topo mais alto do Japão E você pode ter certeza que não vai ser nada fácil Logo no início da nossa escalada, fomos surpreendidos pelos vigias e nos alertaram Como ele mesmo acabou de aconselhar a gente, tá muito frio Então a gente trouxe um pouco de agasalha e o Luciano Tsuda Mas segundo ele, só as roupas que a gente trouxe não é o suficiente Bom, então tá aí um conselho, né? Venha mais agasalhado do que a gente tá aqui Caso você queira subir o Monte Fuji por esses dias A rota escolhida foi por Subashi, que é sinalizada por placas vermelhas O vigia também nos orientou a subir e descer pela mesma rota Porque se a gente descer por outro caminho, vai ficar muito longe E caminhar até aqui esse estacionamento, onde estamos deixando o nosso carro Segundo ele, muitas pessoas fazem isso Acabam subindo por um caminho e descendo por outro E depois ficam horas procurando o carro Até descobrir que ele ficou do outro lado do Monte Fuji O Luciano Tsuda caminha rumo à escuridão e desaparece O uso da lanterna atrai insetos na nossa direção E no meio desse breu, fica fácil se perder Basta um pequeno vacilo, uma simples distração e... Quase a gente se perde, gente Vai entrar no meio do mato Não vi a plaquinha Essa aqui é a só que a gente tem que tomar Ó Tem que estar sempre olhando nessas plaquinhas Se você tiver com pouca luz, meu amigo, você passa batido brincando O chão é coberto por pedras, galhos e cascalhos E a inclinação é constante Já o Paulo Obuti começa a caminhar um pouco mais tarde São três e meia Minha escalada vai começar a dois mil e quatrocentos metros de altura E o Johnny e o Luciano já estão subindo também Espero chegar primeiro que eles Vamos ver se eu consigo Não demorou muito para o asfalto desaparecer debaixo dos pés do rapaz Olha o céu Tanto de um lado como do outro, aos poucos, a aurora começa a romper a escuridão O céu muda de cor lentamente, ficando assim degradê São quase quatro horas da manhã Já faz uma hora de caminhada E olha só Que paisagem linda Isso, para o teu sol, nem nasceu ainda Daqui a pouquinho o sol aparece no horizonte Ali a gente consegue ver O lago aí Já consigo ver o lago de Ashinoku Que é um dos maiores lagos da região Fica nos pés da montanha de Ashinoku De dia, o visual vai ser mais bonito ainda Já são quatro da manhã E as placas indicam o sexto estágio Sexto estágio Rapaz do céu Olha, dá para ver Que ainda não tem ninguém É a hora de Descansar Cara, mole, é um real Mas não é tão alto que não Aí, Johnny Você está falando que não é muito alto não Olha, Paulinho 4 e 12 4 e 12 Quando chegar mais ou menos assim Umas 8 da manhã A gente conversa de novo Tá bom? Mas é o nosso amigo Paulo But Quem encontra os primeiros personagens No Monte Fuji Se o tempo estiver bom Eu escalo todos os dias Estar no alto do Monte Fuji E poder apreciar a paisagem É maravilhoso A vista de lá de cima nunca é igual Eu adoro esse lugar Diz o Hirai-san A gente estava sentindo calor Por causa do suor Paramos um pouquinho O suor Começou a gelar o nosso corpo E a gente agora volta a andar Pra ver se se esquenta de novo Rapaz Haja foda Ela demorou pra aparecer Mas ó Começa a mostrar as caras Se o horizonte Sinal que daqui a pouco Vai esquentar e muito O dia começou a raiar No Seno Tsuda Registra o nascer do sol Um momento espetacular Uma outra coisa impressionante É o silêncio Que faz a gente sentir Uma paz de espírito Inexplicável E não custa nada Agradecer por estar aqui Bom, 5 e 8 Acabo de ver o sol Já no sexto estágio O produtor Paulo Obuchi Consegue ver a sombra Do Monte Fuji O japonês acaba de me falar Que Ele vai até tirar uma foto Porque logo ali atrás Tá a sombra Do Monte Fuji Ele disse que é uma É bem difícil Você conseguir ver A sombra do Monte Fuji E no meio do caminho O Paulinho foi fazendo Várias amizades E somando experiências Esse japonês explica Que pra escalar o Monte Fuji A melhor maneira É subir em zigue-zague E se a gente prestar Bastante atenção Nas pedras Vamos encontrar Pequenas plataformas O que ajuda E muito Na hora da escalada Não fuja Ele te desafia A todo instante Porque olhando aqui Tudo parece Tá pertinho, né Mas não tá não Pura ilusão de ótica A metade do caminho Tá no ar mesmo Depois de quase 4 horas A subida é cautelosa E a mais de 2 mil metros De altura É comum encontrar pessoas Com bombas de oxigênio O caminho vai ficando cada vez mais íngreme E claro O ar Mais rarefeito Tudo isso aqui foi criado pela natureza Há milhares de anos Continua assim Até hoje Mais um estágio E esse tá aberto A frente daquele Lá de baixo Aqui tem 3 tipos de bastão Tem esse aqui que é maior Tem esse aqui que é o médio E tem esse outro aqui que é menor Segundo a nossa atendente Ela disse que o maior é melhor 2 mil ienes, rapaz Vou comprar um bastão de 1.300 ienes E uma garrafinha de água Por 400 Sendo que essa mesma garrafinha Lá embaixo Eu compro a Yaquen Ou seja, 100 ienes Ela tá me dizendo Que ela vem pra cá todo verão Já há 45 anos Ou seja, toda a temporada do verão Ela passa aqui Nessa casinha Que na verdade é como se fosse um abrigo Uma loja Ela vende esses bastões Água Lâmen Enfim Vou chamar todo esse carro Com esse carro Só um abrigo Já tirei a blusa Começou a suar agora Tô na sétima estação Falta muito pela frente Tô um pouco cansado Mas tá valendo a pena O dia tá super gostoso Acho que eu levei sorte Eu tô só usando hoje Eu comecei a 2.400 metros Eu vou passar direto Pra oitava estação Vou tentar ir pra nona Não sei se tem duas oitavas Porque teve duas sete Mas Então vamos lá Não é todo dia que a gente pode tirar um cochilo A 3.200 metros É isso que eu vou fazer agora Essa vista maravilhosa Acima das nuvens É isso que eu vou fazer agora Ai Deus É isso que eu vou fazer agora Eu vou fazer agora